E aí galera, tudo bem? Começando mais um escape na cidade, conforme prometido, eu falei que quando eu fosse trocar o pneu da moto Eu ia filmar pra vocês O que estou fazendo agora Mas como esse vídeo é editado Eu vou editar, porque eu vou chegar a trocar ideia, aquela coisa toda, né? Como esse vídeo é editado, então vai rolar a vinheta aí Roda a vinheta do escape na cidade Então galera, é o seguinte Após alguma pesquisa Eu optei por instalar o pneu, por ir trocar o pneu lá no Anemão Pneus Por que eu escolhi o Alemão Pneus? Eu perguntei no DOTS, lá no mecânico que mexe na minha moto, na Ride & Roll Que mecânico... ele tinha um esquema com o Alemão Pneus E aí ele falou Gustavo, vai lá direto no Alemão E compra o pneu lá, instala com eles, porque os caras são bons Então esse foi o primeiro ponto, o primeiro, na real Eu resolvi fazer com o Alemão Pneus Justamente porque o DOTS me deu aval E... E falou que... E falou que o cara... Que o cara é bom, tá ligado? Que o cara tem instaladores bons lá e tudo mais Então esse foi o primeiro ponto Segundo ponto Eu fiz umas pesquisas E o preço do Alemão Pneus Tá dentro do esperado Ele é um pouquinho mais caro que os outros Mas é pouquinho mesmo É coisa de 20, 30 reais Assim E... E na verdade, como ele tem essa... Eu tive esse aval do DOTS Que eles mexem nas nossas motos e tudo bem Então... Então optei por ir lá Teve uma ocasião que eu tava no DOTS Tava lá de fazer sei lá o que na minha moto Tava trocando uma ideia com ele Toco o telefone dele É um cliente dele Que tá numa loja X Trocando o pneu da moto E o cara não conseguia desmontar A roda da Harley E... Então tipo... Ligando pro cara Me ajuda a desmontar o pneu Então imagina você trocar o pneu na moto Num lugar que o cara não sabe mexer no pneu da sua moto Não sabe mexer na roda da sua moto Realmente não... Não existe isso, né? Aí... E daí... Como eu tive esse aval do DOTS E aí eu... O legal do... Do Alemão Pneus É que eles parcelam também Isso pra mim é importante Porque... Não vai pesar muito no... No mensal, tá ligado? Eu vou... Parcela um pouquinho por mês E não me pesa... Não me pesa tanto É o lugar que mais parcelava Tinha uns outros que o pneu era mais barato Eu sabia que os caras eram bons também Só que assim... O pneu era mais barato Só que se eu pagar com cartão e parcelar Eu tinha que colocar... Coloca sete... Créscimo de sete por cento No valor E aí depois parcela E parcelava em menos do que no Alemão Pneus Então eu optei Lá no Alemão Pneus E eu estou indo lá agora Parece que demora umas duas horas o serviço Vamos ver o que dá pra fazer O que dá pra filmar Se der pra filmar Eu filmo Se não der pra filmar Eu não filmo Então aqui no meio de Moema Aqui é a Pavão E o Alemão Pneus fica ali na... Na Avenida Santo Amaro Acabei não falando Mas também outro motivo que... Me veio a cabeça o Alemão Pneus Foi por causa do Mumu Mumu MH6 NH6 da Hornet Branca Ele... Ele trocou o pneu dele lá na... No Alemão Pneus E falou muito bem dos caras também Teve a indicação deles E aí a gente ajuda os nossos brothers Tá ligado? Então... Foi a segunda... O segundo motivo Foi aí por conta do Mumu Moema é foda Moema é um trânsito Agora tô na hora do almoço Eu aproveitava pra fazer isso na hora do almoço Porque fim de semana Essas coisas aí É embaçado de... De fazer essas coisas Aqui é faixa... Aqui é faixa de bicicleta Essa faixa vermelha aqui Quando eu tava sem carta Que eu vinha trampar de bicicleta Eu usei bastante essa faixa aqui Que eu ia lá pra baixo E aí eu usava bastante aqui Aqui é um trânsito da porra Que é foda Dentro do que dá A gente vai passando, né? Porque... Tem que aproveitar De alguma forma Que a gente tá com a moto Pra gente ganhar tempo, né? A gente toma chuva A gente corre risco de vida E a porra toda Alguma coisa tem que compensar Então a gente Vai passando aí Nos corredores E vai indo Eu acho que é ali na esquina de baixo Vamos lá A gente tá chegando Ali na esquina mesmo Eu vou ficar por aqui Já porque Pra cortar aí na frente Tem caminhão Tá chato de passar pra caralho E aí eu vou almoçar por aqui Por onde der Bom, é isso aí Vamos ver as naves Que estão aí Só naves Só E aí Tá bem? Já tirou o pneu velho Tá aí a bichinha sem roda Sem roda, sem pneu Sem ponteira Dá dó, hein? Vou deixar sem ponteira Vou deixar só no cão É brincadeira Então Aí ele tá lá agora Montando o pneu Vocês viram nas fotos aí O processo E daqui a pouco Tá de pneu novo Isso aí Sem segredo Os caras manjam aqui De mexer na moto Então Não tem muito segredo Não tem muito o que se preocupar Esse tá aí Na loja Os pneus E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu queria deixar um abraço para todo mundo daqui. Conheci os caras aqui. Foi muito legal. Fiz umas fotinhos aí para vocês verem. Um filminho. E eu estou indo embora agora. Muito contente. Pneu novo. Agora eu tenho que tomar cuidado com a cera do pneu. Que escorrega muito. Então eu tenho que tomar cuidado. Esses primeiros quilômetros que eu rodar aí. E aí depois. Pau na máquina. O bagulho está feito. E é isso aí galera. Espero que tenham gostado. Esse vídeo editado. Escape na cidade. Foi um prazer fazer mais um vídeo para vocês. E é isso aí. Eu estou causando aqui em cima da faixa de pedestre. Porque para sair daqui eu quero ir para lá. E se eu não sair agora. Eu não vou sair depois. E é isso aí. Queria agradecer a todos os inscritos. Se alguém ficou com alguma dúvida. Alguma coisa. Pergunta aí. Joinhas. Favoritagens. E inscrições. Serão bem vindas. Tá bom. Um abraço para todo mundo. E esse aqui foi mais um. Um escape na cidade. Saindo devagar. Para não escorregar. É isso aí galera. Um abraço para todo mundo. Fui. Um abraço para todo mundo.